O que é isso? Pai, isso é a primeira vez que meu pai vai levar uma varulhinha atrás, vai levar quantas varulhinhas atrás, pai? Oh, eu gosto de levar bastante. Dedé, fala meu mico macaco, meu mico macaco, ao contrário, macaco mico mesmo. Gente, eu tava entediada, aí eu vi e coloquei um ovo dentro de um pote de vinagre por um dia, porque eu tinha visto na internet que a casca do ovo derretia. E se liga, é verdade, boy, é um ovo, só que sem a casca. Olha, ele é muito macio e ele pula. Tô trazendo pro canal uma trilagem e dessa vez eu vou encantar jogadores, eu vou pedir pra namorar com ele. Vem comigo. Tô um filho de uma puta aqui, mano. Que isso, menino? Tá estressado? Calma, você tá meio linda, seu cachê, cortou a paula, ela dá na sua cabeça, o filho de uma égua, meu b... Caramba, eu nem... Caramba, eu não sei. Vem comigo, eu nem... Quer deixar seu elogio aí, sua família? Não, está indo para uma festa. Aqui é o convite. Aqui é o convite, aqui é o convite, aqui é o convite. No Maracanã, realmente foi uma situação muito diferente, né, João? A típica, mas uma transmissão também maravilhosa. Aliás, a gente não pode ficar abraçado não, João. É. Pois sim, passando muito álcool em gel, ficando quarentena em casa. Pois é. Quer e só tá comendo no corro, a vida? Porque nessa quarentena é pau, irmão. Acabou a vida, é frita. Eu gosto de comer, mas eu vou ter um vento. Não, 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 não. Não, 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 não. Porque agora, sabe, sabe, sabe? 5, 6, 6, 7, 8, 2. Eu conheci aqui no Cirque Du Fuxiquinho, é o momento da maçã do amor. Vai subir aqui na arquibancada pra mostrar, né? Que anda! Ele é chato pra caralho. Oi? Oi! O que você tá vendo aí? Jaca. Você não tá vendo que é maçã? Não, vocês não estão vendo aqui a jaca, né? E o preço? É dois. Oi? Dois. Ainda não, porque o pessoal não ouviu ainda não. Quem ouviu aí? Quanto é a maçã do amor? É dois. Oi. O que você tá vendo? O que você tá vendo? E caralho, caiu, véi. Puta que p***. O que você tá vendo? Música 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 Música